Neste feriado prolongado deve haver um aumento na circulação de veículos aqui no município de Alto Garças Por isso, a Polícia Militar nos traz algumas dicas Geralmente nesse período há um fluxo maior de veículos, os familiares se reúnem para realizar essas homenagens póstumas a seus entes queridos E a Polícia Militar ressalta as orientações de trânsito para que os condutores habilitados Que são os únicos que podem conduzir veículos Que eles façam uso da direção defensiva, uso dos equipamentos de segurança, capacete, cinto E respeite a sinalização de trânsito, que a Polícia Militar está agindo de forma preventiva e orientativa Em situações mais graves, quando não é respeitado o Código de Trânsito Brasileiro A Polícia Militar aplica a notificação de trânsito E em situações mais graves ainda, quando acontecem crimes de trânsito Como condução sob influência de álcool A gente faz a condução e apresenta a delegacia É importante a gente destacar essa situação de álcool, como o senhor mencionou também Aquela famosa frase que a gente sempre enfatiza Direção e álcool não combina É um crime de trânsito e a Polícia Militar é atuante Nós temos os aparelhos aí para gerar a prova E também temos o termo de constatação Então a gente vai fazer uso desses dispositivos Quando as pessoas não seguirem a orientação Que é se fazer uso de bebida alcoólica, não conduza o seu veículo Então a gente vai fazer uso de bebida alcoólica, não conduza o seu veículo Então a gente vai fazer uso de bebida alcoólica, não conduza o seu veículo